Olá, Confrados, tudo bem? Sou Bob Júnior, estou aqui com Arthur Farias e a gente hoje vai conhecer a Vinícola Brasília. Vamos com a gente, vai ser muito legal. Sejam bem-vindos. Nobres, Confrados e Confreiras, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na Vinícola Brasília com Arthur Farias, eu quero agradecer o convite. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. A Vinícola é linda e a gente vai conhecer tudo e trazer para vocês. Mas, se você quiser aprender sobre vinho de forma simples, de forma fácil, se inscreve no canal, Confrados e Confrados se não está inscrito, se inscreve no canal. Se não deu o like no vídeo, dá o like no vídeo e vamos junto aqui, Bob Júnior, conhecendo as Vinícolas do Brasil hoje no Distrito Federal. Gente, a gente vai conhecer a Vinícola Brasília. Vamos lá. Então, pessoal, o Arthur vai falar um pouquinho para a gente dos vinhos, das marcas, dos produtores que compõem aqui a Vinícola Brasília. Vamos falar um pouquinho da história deles e ele vai mostrar para a gente. Então, vamos começar. Vamos começar primeiro com esse Sauvignon Blanc. É o famoso Cobogó. Para quem não conhece, Cobogó é esse elemento vazado. E por que a gente quis batizar o nosso Sauvignon Blanc de Cobogó? Porque a função do Cobogó, que é iluminar, refrescar e ventilar, é o que a gente sente tanto em nariz quanto em boca, um vinho refrescante. Um vinho que, de uma certa forma, nos faz ter essa sensação de frescor. Faz todo sentido, né? A sensação da gente estar num jardim, estar num lugar quente, estar na praia, estar na piscina, estar no parque, e tomar esse vinho refrescante, né? Que é a função do Cobogó na arquitetura, na construção dos prédios. Um vinho de colheita de inverno. Para quem não sabe, todos os nossos vinhedos utilizam poda invertida, dupla poda. A gente colhe a uva no inverno e não no verão. E a Sauvignon Blanc, que é uma das uvas que se adaptou muito bem à dupla poda. Saúde, meu amigo. Saúde. Bom, Bob, esse é o nosso rosê. Ele é um rosê de cirrá com tempranilho. 90% cirrá, 10% tempranilho. Um rosê de prensa direta e maceração. 4 horas de maceração. Ah tá, então assim, ele vai com as peles, depois você, 4 horinhas ali, tirou as peles, continua a fermentação. É, a gente prensa o vinho, né? Então a casca tá na prensa, né? O resultado dessa prensagem, sai um líquido já com cor, com essa cor avermelhada, que depois fica rosê, e vai pro tanque como uma vinificação de brantos. Tempranilho, hein? É um vinho safra 2023 e um vinho que tem outra identidade característica de Brasília, que são os pilotis. Pilotis. É esse espaço aberto, esse espaço democrático, onde as pessoas podem se encontrar e cruzar de um lado ao outro. Ele tem estrutura, tem potência, porque ele é de 90% cirrá e 10% tempranilho. Faz ele de um rosê com estrutura. Não posso falar de cirrá, que eu tenho uma queda pro cirrá. Bom, aí a gente entra aqui na família dos tintos, né, Bob? Esse é um vinho, como eu te contava agora há pouco, um vinho que não passa por barrica de carvalho, um vinho de um corte pouco comum. Eu não sei se tu já tomou alguma vez um Malbec cirrá, 70% Malbec, 30% cirrá. Eu, particularmente, antes de ter chegado aqui na Vinícola Brasília, nunca tinha tomado esse corte. É um corte inusitado, sim. Um corte inusitado. É um vinho disruptivo, né? Você faz uma linha de vinho, como tem o Cobogol, o Pilotis, e aí o Croquis. Eu achei bacana demais os nomes que escolheram. Eu fui muito feliz dos nomes, porque isso aqui é a cultura do dia a dia do brasiliense. Muito bacana. É, muito bom. Muito bacana mesmo. E aí a gente entra numa linha de vinhos já mais intensos, mais encorpados, vinhos que passam por barrica de carvalho, Bob. Aqui a gente tem... A gente quis homenagear o sol de Brasília, né? Que o céu e o sol de Brasília, já como dizia Djavan, traços do arquiteto, né? Quem não conhece Brasília não tem ideia do incrível que é o sol. Tanto nascer do sol, que é o alvorecer, o alvorada, né? Inclusive leva o nome do Palácio do Presidente da República, né? Verdade, o Palácio da Alvorada. Mas aqui a menção é ao sol e também é outra homenagem a um elemento importante da história de Brasília. E aí a gente tem aqui o nosso vinho ícone, o nosso vinho super premiado também, e que traz também no rótulo outra característica, ó, elemento importantíssimo de Brasília, que é o eixo monumental. A gente tem no rótulo o Plano Piroto, Asa Norte, Asa Sul, Eixão e Eixo Monumental. E o nome do vinho faz referência ao que ele é na taça e ao que ele é na boca, né? Ele é literalmente um vinho monumental. Ele é 100% cirrá, um pouco mais de tempo de passagem com barriga de carvalho, uma seleção das melhores barrigas de todos os nossos cirrás. E, para a nossa grande surpresa, né? Para a nossa grande alegria, um vinho que na Avaliação Nacional de Vinhos do ano passado, que acontece em novembro, em Bento Gonçalves, que tu conhece bastante bem, e provavelmente todos os teus confrades também, são escolhidos os vinhos mais representativos da Safra 2023. E são 16 categorias. E em uma das 16 categorias, o nosso vinho monumental ficou como o vinho mais representativo da Safra. Olha só. E ganhamos um reconhecimento pela Associação Brasileira de Enologia, por uma avaliação que tiveram 90 enólogos, as cegas degustando mais de 500 amostras de vinho. Pela primeira vez na história da Avaliação Nacional, um vinho fora do sul do Brasil, um vinho de colheita de inverno, fica como o mais representativo da sua categoria. E é o vinho que nos orgulha muito compartilhar aqui com os teus confrades. Feliz que tu estás aqui. Obrigado pela tua visita. Vamos conhecer o resto agora. Vamos lá. Vamos conhecer a Vinícola Brasília. Bob, a gente tem o deck. E o deck é um espaço que nos permite estar em contato com a natureza. O pôr do sol aqui é impressionante, que fica exatamente aqui. O entardecer aqui é maravilhoso. E aqui a gente tem esse espaço, que tem sofazinhos, tem mesas, tem poltronas, tem mesa alta, tem mesa baixa. Ao lado dessas duas oliveiras gigantes, a gente tem esse elemento decorativo. E a gente tem essa vista mais alta das parreiras. As pessoas literalmente adoram vir numa vinícola e quer conhecer o vinhedo, quer caminhar no meio das parreiras, quer ver o caixinho de uva. Então aqui a gente está com 100% cirrá. Todas essas fileiras são de cirrá. Que maravilha. Obviamente não é um vinhedo de produção. Ele é um vinhedo muito mais que compõe o nosso projeto arquitetônico e faz com que as pessoas que visitem a vinícola tenham um contato com a planta, tenham um contato com a videira, que é o nosso objetivo aqui. Uma coisa que eu percebo aqui é a beleza do lugar. Isso aí, desde que a gente chega, a gente já estaciona, a gente já tem aquela rampa, dá esse visual fantástico aqui. Tudo aqui é muito bonito, muito bonito. Com traços da arquitetura de Brasília, com coisas da cultura, elementos da cultura dos edifícios antigos da Asa Sul, com muitas coisas, os arcos, o cobogol. Então tudo aqui tem seu, vamos dizer assim, um significado. O próprio símbolo da vinícola, que você falou que ele... Traz o plano piloto e traz as tesourinhas fazendo ali como se fossem as bagas, os grãozinhos de uva. Ao mesmo tempo é um cacho de uva. Então a gente pode ver várias... Eu vou mostrar aqui para vocês o símbolo que a gente está falando, que ao mesmo tempo ele é um cacho de uva e traz o desenho do plano piloto. Exatamente. As tesourinhas. Então é tudo cultura, são elementos da cultura brasiliense. É muito legal. E aí A gente está aqui no jardim, aqui em frente à vinícola. Eu acho, para mim, um dos pontos mais lindos da vinícola. Eu concordo. A imponência, esse espelho d'água maravilhoso, esse gramado, toda essa fachada. Eu acho um dos lugares mais bonitos. Faz parte do tour guiado. Então, quando vocês vierem, venham, visitem. Quem estiver em Brasília, não pode cometer o pecado de não vir aqui. Não é verdade? Não pode cometer esse pecado. Vim a Brasília e você não visitar a vinícola Brasília. Gente, está perdendo muito, porque o lugar é belíssimo e você vai sair daqui com os olhos maravilhados. O nome da vinícola, levar o nome de Brasília no nome, é muito diferente do que levar o nome ou o sobrenome de alguma família. Quando a gente tem um nome de uma vinícola que leva o nome da capital federal, se desconecta de um elemento familiar e agrega... Simbólico, né? Simbólico. É muito representativo. Eu acho. E aí, Bob, a nossa responsabilidade, né? De fazer um vinho que seja bom, de ter um lugar bonito e que represente Brasília e os brasileiros na taça. Bacana demais. Cara, saúde. Saúde. Então, vamos conhecer a cantina? Bora, Ju. Mostra aí pra gente. Dizem que é Atos Vulcão, mas, na verdade, isso aqui é a mesa que vocês se reuniam e que, certamente, foi muito manchada por vinho e boa conversa, né? Então, confrade, confreira, a gente tá aqui chegando na área de produção aqui da Vinícola Brasília e o Arthur vai explicar um pouquinho mais pra gente. Bom, a gente adora mostrar essa parte que é onde eu brinco, né? Que aqui é onde a mágica acontece. Aqui é onde chegam uvas e saem vinhos, né? Quando outros enólogos, grandes especialistas como o Bob, Sommeliers e outros profissionais do vinho chegam aqui, a primeira coisa que eles se surpreendem é com a quantidade de tanques e os tamanhos dos tanques. Porque são muitos tanques de tamanhos pequenos e médios. Não é uma vinícola que tem grandes tanques. E isso tem um motivo, tem uma razão pela qual, e que muitos nos chamam de maluco por causa disso, porque a vinícola é composta de 10 sócios. E cada sócio, Bob, tem de 5 a 6 hectares de área plantada com a sua própria uva. E o que acontece? Se eu fosse um dos sócios, se tu fosse um dos sócios, teria o meu Sauvignon Blanc, o teu Sauvignon Blanc, e de cada um, vamos escolher 8 confrades aí, 8 confrades sócios. Quando termina esse processo de vinificação, nasceram 10 Sauvignon Blanc de cada um dos terroirs, de cada um dos 10 sócios. Olha só. E aí o que acontece, Bob? 60% do líquido de cada um dos sócios é cortado e nasce o vinho da Vinícola Brasília. Então o vinho da Vinícola Brasília é um blend de 10 terroirs diferentes. Legal. Entendi. Eles têm 40% para as marcas próprias, para os rótulos deles. Legal. Essa era uma coisa que eu fiquei com dúvida. E 60% de todos vão fazer os vinhos que a gente conheceu. o Cobogol, o Pilotis, o Croquis, as Alvoradas. Olha que legal. Ju, mostra um pouquinho mais. Chega aqui. Aqui é um furo de reportagem para ti, Bob, confrades, confreiras. Não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, mas quando assistirem daqui a alguns anos, vai fazer parte da história. Verdade. A gente, hoje, nesse momento, a Vinícola Brasília não tem espumante. E eu vou te apresentar em primeiríssima mão a nossa base espumante rosê método tradicional que a gente vai produzir esse ano. Então, depois me diz como é que está essa base aqui. Então, esse vinho, para o confrato e o confreiro entender um pouco melhor, esse vinho aqui, ele vai receber um segundo vinho e eles vão, eles vão ser envelhecidos ou fermentados ou como o pessoal fala, ensurli ou envelhecidos. dentro da própria garrafa que já vai para o mercado, né? Antes de fazer, antes de fazer o de Gojman, que é quando ele está com aquela tampinha de refrigerante, ele passa todo o período fazendo lá o seu envelhecimento. Então, eles tiram aquela tampinha com o bico congelado, expulsam as leveduras, colocam o o licor de de expedição, o licor de tiragem e colocam a rolha, aquela rolhazinha com o agumelo. Então, esse aqui é o primeiro vinho que ele é chamado de vinho base, que ele é a estrutura do espumante. E não tem borbulhas, né? Por isso que ele é vinho base. Não, não tem borbulhas. Ele está numa coloração rosê, bem clarinha, ainda turvo, como tu disse, está com as leveduras aqui, e aí daqui, como tu disse, ele vai para a garrafa para fazer a segunda fermentação pelo metro de jantar, nascem as borbulhas e depois, fazendo o degorgement, a gente limpa ele e deixa ele mais clarinho, porque agora está tudo. Clarinho, límpido, transparente. Então, você está tomando em primeiríssima mão o nosso base espumante rosê de o nosso futuro espumante, que vai ter um nome que eu não vou nem te contar agora, mas tu sabe que vai fazer vínculo com alguma coisa da arquitetura e da história da característica de Brasília. Já sei que vem coisa boa por aí. Então, saúde com frades, com freiras. Bom, aqui a gente tem as barricas americanas e francesas. No total aqui, aproximadamente 50 barricas. E é um vinícola bastante jovem, onde seis, dos nossos seis rótulos, três passam por barrica. O branco, o rosê e o croqui não passam. Então, a gente tem barrica basicamente para os dois alvoradas e para o monumental. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para o Ju, dar uma tomada aqui. Muito bacana. vinho fino, tinto seco, corte, malbec e cirrá. Gente, malbec e cirrá é um corte inusitado. A gente não está acostumado a encontrar. Eu nunca tinha provado até chegar aqui na vinícola Brasília. Depois eu já acabei conhecendo outras vinícolas que estão fazendo. Isso aqui é vinho típico, característica de colheita de inverno, porque a cirrá hoje é a uva mais plantada nas áreas de colheita de inverno. Mas a gente tem Cabernet Franc, a gente tem Tempranilho, tem Barbera e a malbec. A malbec tem se desenvolvido absurdamente bem e eu acredito, Bob, que talvez daqui a alguns anos teremos grandes malbecs produzidos em vinhos de inverno e o terroir de Brasília, que a gente está chamando aqui de Cerrado de Altitude, é surreal o que está acontecendo com a nossa malbec aqui. Então, 70 malbec, 30 cirrá. Saúde. Saúde ao croquis. Saúde à visita de vocês aqui. Então, pessoal, o Arthur vai mostrar para a gente mais um vinho, o Alvorada. Está contigo, Arthur. Vamos lá. Bom, Bob, esse foi aquele vinho que eu comentei a vocês que a gente ganhou medalha de ouro agora no Brasil Wine Challenge. Olha só. E ele é um vinho que passa 12 meses em barrica de carvalho, 100% cirrá. E a gente faz questão de tomar ele na visita guiada ao lado das barricas, porque afinal de contas ele estagiou aqui 12 meses. Ele morou aqui nesse lugar por 12 meses. Então estamos conhecendo a casa onde o Alvorada Cirrá ficou morando aqui, residindo por 12 meses. Então, esse, para muitas pessoas, Bob, é um dos vinhos favoritos da Vinícola. Um vinho que tem estrutura, que tem intensidade, que tem complexidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma elegância, Toda a parte de taninos dele, ele é muito suave, muito equilibrado. É um vinho que se tu vai conversando com ele, tu vai percebendo essas mudanças, essas transformações dele, mas sem nenhum momento ele destoar, ele agredir, seja em álcool, seja em tanino, seja em acidez, de uma forma muito elegante. Esse é o Digo, que é um dos nossos vinhos mais elegantes e dos tintos para muitas pessoas é o preferido. Cara, eu percebo que esse vinho ele está pronto para tomar, é um vinho pronto, ele sai pronto, porém, você pode tomar hoje e vai ser muito feliz, mas ele me parece ter uma longevidade, um vinho aí que você pode tomar daqui a oito, nove anos, até dez anos falaria, ele tem um potencial e uma capacidade de envelhecer, porque ele tem tanino, ele tem acidez, ele tem corpo, ele tem álcool, então ele tem toda essa estrutura em níveis altos, eles estão equilibrados, então assim, ele precisa, tem muito álcool, tem que ter muito tanino, tem que ter muita fruta, tem que ter muito corpo, ele consegue mostrar, eu estou muito feliz com o resultado, eu gostei. Saúde, confrades e confreiras, gente, a gente está finalizando aqui a nossa visita na Vinícola Brasília, eu quero agradecer, Arthur, vou deixar a garrafa aqui, cara, muito obrigado, eu só tenho a agradecer, eu me senti em casa, por isso que eu falo, eu falei isso, lá no jardim, lá fora, eu digo, o brasiliense, ou o visitante, tem que vir conhecer a Vinícola Brasília, está passando por Brasília, se você não vier na Vinícola Brasília, você, tipo, foi em Roma e não viu o papo, porque eu vou te falar, é uma grande vinícola, dá muito orgulho de ter na nossa cidade uma vinícola desse porte, fazendo vinhos de qualidade, ela é lindíssima, belíssima, eu acho assim, é um grande ponto de passagem, é um grande ponto turístico aqui, e principalmente para os amantes do vinho brasileiro, não pode deixar de vir, venham na Vinícola Brasília, meu amigo, obrigado Bob, obrigado, a casa é sempre sua, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é isso aí, confrade e confreira, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like, mandar também um grande abraço, um grande salve, e os confrades e confreiras do Instagram, valeu, até a próxima, vamos lá.